O concurso aqui no município de Rolim de Moura que foi homologado e já era para ter acontecido mas mediante um pedido do Ministério Público foi suspenso aqui esse concurso público no município a gente vai conversar com o prefeito Aldo Júlio para saber como que está essa situação porque há rumores e até especulação da população que o concurso foi liberado novamente mas quem vai confirmar realmente essa situação é o prefeito o concurso que era para ter acontecido mas foi suspenso por recomendação até mesmo por causa da Covid e há essas especulações, como que está essa situação? O concurso público está na justiça e nós aqui enquanto Poder Executivo nós aguardamos uma decisão judicial aquilo que o juiz determinar vai ser cumprido, vai ser executado por nossa parte até porque a decisão judicial se cumpra e nós estamos aqui para poder cumprir o que vem de lá para cá o que aconteceu? Houve denúncia, houve uma série de coisas aí, o pessoal de repente observou irregularidade de repente a pandemia, a lei 173, não podia gerar despesa e acabou parando na justiça e nós aguardamos essa decisão sabemos da necessidade que nós temos hoje uma deficiência no quadro de servidor tanto é que já fizemos um seletivo na educação, fizemos um seletivo na saúde, um seletivo na Secretaria de Assistência Social porque há necessidade de contratação de servidor e nós aguardamos aí o concurso para que a gente possa regularizar em definitivo essa situação mas eu acredito que a decisão que a justiça tomar vai ser a decisão correta e é isso que nós vamos seguir, vamos tocar o barco para frente aí dizer para o pessoal que pagaram a inscrição que nós estamos na mesma situação deles aguardando uma decisão para que a gente possa colocar esse barco para andar Prefeito, se acaso for liberado para que seja realizado esse concurso será aberto possibilidade para outras pessoas se inscreverem ou vai permanecer só essas que já se inscreveram e pagaram a sua inscrição? Com certeza não, Mário com certeza não, até porque ele já é um processo que está fechado essa parte aí, entendeu? Ele está aguardando só a definição e o trâmite final que seria a realização das provas, entendeu? Então eu acredito que não será aberto a inscrição, não mas é aquilo que eu disse como ele está na justiça, isso é um bróglio, entendeu? A gente está aguardando essa decisão aí e vamos seguir aquilo que vier de lá para cá